Valendo um brinde de onde eu me encontro, São Paulo, cheiro de mato, bota, animal e tapecerica da serra. Acertou? Sim, Débora Elira se encontra em A Fazenda 15. E claro que aqui na Hora da Venenosa você vai acompanhar tudo o que aconteceu nessa coletiva de imprensa, os participantes, como que a sede está por dentro e algumas fofoquinhas que você só encontra por aqui. Vem comigo! Vamos rapidinho relembrar o nome dos 18 participantes. Yuri Meirelles, Lili Nobre, Raquel do Sobrenome Difícil, Sander Meca, André Gonçalves, Natália Valente, Kali Fonseca, Radamés Martins, Jaqueline Grochowski, Cariuxa, Darlan Cunha, W.L. Guimarães, Henrique Martins, Márcia Fu, Camila Simeone, Jenny Miranda, Lucas Souza e Tonzão Chagas. Gente, a sede está linda, sem dúvida, é a mais linda de todas. A decoração está um espetáculo, tem uma cara de... dessa fazenda que dá vontade de entrar e comer um pedaço de bolo. Pois é, acho que vocês vão lembrar de grandes momentos ali dentro e tem uma cabeça de boi, tem tanto chifre ali, eu não sei, né? Tem bastante chifre, eu achei muito interessante isso também. Me deu até uma animação, assim, quando eu vi aquele monte, eu falei, eita, sei que só um recado. Está linda demais. Me chamo Débora Lira, sou a Venenosa de Goiânia. Você se chama Débora Lira? Ah, e você me conhece, Cari? A gente conhece em algum lugar. De onde você me conhece? Fazenda 7, né, 2014, uma grande oportunidade, né, de ter participado. Sim, foi incrível. E a gente está falando muito, né, dessa questão do reality raiz. E o Lucas, ele vai entender muito bem a diferença, que na minha época a internet, ela não era tão estourada como ela é hoje. E quando a gente assiste um reality show hoje em dia, a gente vê que as pessoas, elas têm tido muito uma preocupação do cancelamento aqui fora. E eu vejo que está acontecendo muito dos extremos, sabe? As pessoas com medo do cancelamento e outras pessoas que querem fazer de tudo para ganhar fama aqui fora. Vocês têm alguma estratégia, talvez, dessa parte da edição para conseguir mostrar a maior transparência do participante? Porque quando a gente vê essa questão da raiz, por exemplo, quando a gente participava lá em 2014, que a internet estava explodindo ainda, eu sentia que era muito mais realista os participantes. Então, assim, a gente não tinha essa palavra cancelamento, a gente era do jeito que a gente queria, a gente nem se preocupava como que a gente estava sendo visto lá fora. E hoje em dia a gente já vê que tem muita essa diferença dos participantes. Tem alguma estratégia que vocês usam para isso? Não, na verdade, assim, o reality incorpora a realidade daqui de fora, né? Não tem como, não. Agora, uma coisa que eu percebi já é que a gente já passou dessa coisa da história do medo do cancelamento. A gente teve um momento do medo do cancelamento, depois passou para a tentativa do descancelamento. Tem a turma que já entra cancelada e aproveita a Fazenda para ser descancelada. E agora eu acho que já desistiram disso também. Agora vamos ver o que vem aí. Acho que essas duas coisas, o cancelamento e o descancelamento, eu acho que já passaram um pouquinho. Que honra poder encontrar a gente, meu companheiro de reality show. Eis que nove anos atrás estávamos juntos, eu e Felipe Campos. Felipe, que saudade de poder reviver isso no exato dia que nós estávamos entrando lá em 2014. E sendo confinado, né? Olha, para mim, eu vou dizer uma coisa, eu só colhi frutos daquilo, só, bicho, assim, eu não posso falar... Olha que eu fui o mais louco, eu acho que da minha edição e as coisas só aconteceram para mim, assim, sabe? Foi muito legal, Débora. Eu briguei com a Débora, eu briguei com o partner, que não vale a pena nos falar. Eu briguei com tanta gente ali, quer dizer, com a casa inteira. Mas passou, sabe? Assim, fazia parte do jogo, do game, fazia parte de tudo e valeu muito a pena. A Fazenda Sem Sombra de Dúvidas foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu também não tenho, só tenho que agradecer pela oportunidade. E uma coisa que eu gosto muito de ver, quando a gente vê muito desse pós, né? Dos participantes, é a gente ver muito a identidade da pessoa que ela perdurou. Porque tem pessoas, assim, que a gente olha lá atrás e fala, nossa, era de um jeito, agora é de outro. E você é exatamente daquele jeito. Claro que amadureceu muito, mas a sua personalidade é uma personalidade muito autêntica. Você sente que isso é muito necessário dentro do jogo? Olha, eu acho que você conviveu comigo, né? Durante quase 70 dias e você pode acompanhar. Olha, você sabe de uma coisa? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão ficando plastificadas. Principalmente com essa história de internet, né? Então, ou seja, eu não posso ser cancelado. Eu não tenho medo nenhum de cancelamento. Eu não tenho medo nenhum de absolutamente nada. Primeiro que eu não nasci com a internet. A internet, ela entrou na minha vida depois que eu já fazia televisão. Então, ou seja, óbvio, eu acho que a linguagem hoje é outra. Mas ter medo ou receio de alguma coisa, jamais, nunca na minha vida. Galisteu, aquela pergunta bem clichê. Você é apaixonada por reality show? E quem seria Galisteu caso participasse de A Fazenda? Ai, meu Deus, eu estava pensando nisso agora, assim. Eu sou muito 8,80. Eu sou assim na minha vida. Eu acho que eu seria assim na Fazenda. Eu seria ou amada ou odiada. Ninguém ia me achar mais ou menos. Isso eu já acho bom. Isso é ótimo, né? Personalidade. É, eu já acho bom. Não me acho mais ou menos. O que você sente que vai ser diferente dessa edição nova? Olha, são pessoas diferentes, histórias diferentes. A Fazenda nunca é igual uma a outra, nunca. Mas essa edição, ela está com uma áurea diferente. Ela está mais bonita, a gente está mais preparado. A coisa da Fazenda Raiz está de volta, que eu amo. Eu acho que a Fazenda tem que ter esse espírito raiz, o bolo de fubá, o milho, a coisa mais simples. E ela está com essa cara, ela tem mais madeira. Eu estou falando, olhando para ela, ela já está diferente. Mas eu gostei muito da lista, porque é uma lista que tem uma mistura de idades interessantíssimas, histórias muito diferentes de vida. Você pode olhar até agora, tudo que saiu, são pessoas com um estilo de vida, assim, completamente diferentes. E isso eu acho muito interessante, porque a gente começa a ver personagens incríveis aí, né? A sede, como sempre, de cara nova. Com detalhes bem rústicos e com foco na Fazenda Raiz, esses cômodos, com certeza, serão os mais agitados pelos próximos meses. E, claro, que do lado de cá, estaremos atentos em cada polêmica. A gente resolveu, agora que completou 15 temporadas, dar uma olhada para trás, para ver o que a gente largou para trás e que a gente deveria retomar. E a gente achou muita coisa bacana, que a gente deixou de fazer, parou de fazer, que a gente pode retomar agora, não envelhecendo o programa, modernizando o programa, mas usando o que tem de melhor nas outras temporadas. Vocês disseram que tem algumas provas que serão das edições passadas. Posso esperar alguma coisa da Fazenda 7? Eu acho que vai ter, sim, uma prova da Fazenda 7. Eu não posso dizer qual é, mas com certeza tem prova da Fazenda 7 também. Teve até uma curiosidade que vocês compartilharam nas redes sociais, falando a respeito dos animais, né? Na minha época teve o búfalo e teve o emu. Tem algum animal que a gente pode esperar algo diferente nessa edição? Não, a gente não vai ter nenhum animal diferente. Até porque, assim, está muito restrito, está cada vez mais restrito essa possibilidade. A gente não pode mais ter o búfalo por questões legais e tal. Eu convido todos vocês para ficar junto de mim, para acompanhar esse programa que é amado pelo Brasil inteiro, que causa tanto na nossa vida. Até quem não acompanha sempre acaba sendo impactado pelas redes sociais de alguma maneira pelo programa, então você sabe do que eu estou falando. E agora eu quero te convidar de fato, para você não largar a minha mão, para a gente ir junto e para você se divertir comigo, se emocionar comigo, ou então até brigar comigo, por que não? Ficaram com gostinho de Quero Mais, né? Então não percam a pré-estreia na próxima segunda-feira, dia 18, a partir das 10h30 da noite. E terça-feira, dia 19, a gente tem a grande estreia de A Fazenda 15. Por aqui eu já vou voltando para casa, né? Adoraria continuar na Fazenda, compartilhando dos bastidores. E na Hora da Venenosa a gente vai fofocar muito, porque essa edição promete, viu? Um grande beijo e a gente fofoca mais. Música 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 Música